Onde chegou? Onde chegou a gente? Onde chegou a gente? Onde chegou a gente? Pode aplaudir, gente, pode aplaudir. Gente, pode aplaudir aqui para a noite. E, ó, antes de mais nada, hoje a coisa vai ficar mesmo. Pode cortar. E se pegar alguma coisa, tá pronto aí, tá no meio. Tô muito feliz. Olha, gente, chegou as 8.30 da primavera, e vamos ver se tudo tá em cima. Já vamos falar em cima. Tá tudo em cima? Então, ó, vamos ver se tá tudo em cima, todo mundo vai se ver, ó. PIRI 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 PIRIRING AI E a gente, só pra saber, do nada, do nada, sabe? Tá feliz, tá muito feliz. Oi, gente, eu sou que te amo um presente. E eu queria que vocês conheciam um homem. Um homem? Um homem.